Vambora, 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 vambora Ô Bruna, ô Bruna, vamo no banheiro comigo Ô Bruna, ô Bruna, vamo no banheiro comigo Vamo passar rebolando só pra sarrar nos bandidos Vamo passar rebolando só pra sarrar nos bandidos Vambora, 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 vambora Ô Bruna, ô Bruna, ô Bruna, ô Bruna Vamo passar rebolando só pra sarrar nos bandidos Só vai passar mãozinha se eu deixar Eu vou sentar em cima do calcanhar Só vai passar mãozinha se eu deixar Eu vou sentar em cima do calcanhar Prende, prende, prende Que indecente Prende, prende Eu já morei na tua mente Sai Fica de qua, fica de qua Ô Bruna, ô Bruna Fica de qua, fica de qua Vambora, vambora Vmbora, vambora Vambora, vambora Vambora Ô Bruna, ô Bruna Vamo no banheiro comigo Ô Bruna, ô Bruna Vamo no banheiro comigo Vamo passar rebolando só pra sarrar nos bandidos Vamo passar rebolando só pra sarrar nos bandidos Vambora, 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 vambora O Bruna, o Bruna, o Bruna, o Bruna Vamo passar rebolando, vamo passar rebolando Vamo passar rebolando só pra sarrar nos bandidos Só vai passar a mãozinha se eu deixar Eu vou sentar em cima do calcanhar Só vai passar a mãozinha se eu deixar Eu vou sentar em cima do calcanhar Prende, 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 que indecente Prende, prende, eu já morei na tua mente Sai Fica de cá, fica de cá O Bruna, o Bruna Fica de cá, fica de cá Vambora, vambora Fica de pato no quadradinho Fica de pato no quadradinho Fica de pato no quadradinho O Bruna, o Bruna